Olá, ninguém menos que a rainha do Brasil, manhinha, será a grande atração do Réveillon de Salvador na Bahia esse ano. A veterana vai comandar a festa mais uma vez, é o show da virada, considerado um dos maiores do Brasil. Quem não conhece o Réveillon de Salvador é tão grande quanto o Carnaval de Salvador e dura às vezes quase uma semana. Atrações como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Anitta, Luan Santana, Marília Mendonça, Alok e tantas outras como Bel Marques, Harmonia do Samba, Timbalada, Nomes da Bahia, estão presentes na festa normalmente todos os anos. É um Réveillon onde quase todos os hotéis da Bahia ficam lotados, uma festa linda, maravilhosa. Se você não conhece o Réveillon de Salvador, está combinado que você deve ir lá, curtir um Réveillon maravilhoso e enorme. Fora que as belezas de Salvador, as belezas da Bahia são fantásticas. Além de Ivete, que já está confirmada, Fábio Júnior também vai fazer sua estreia nessa famosa festa que os baianos consideram o maior Réveillon do mundo. Ano passado, Ivete Sangalo subiu ao palco, teve que cantar sentada, grávida das gêmeas, muita gente se comoveu, o show foi lindo, foi maravilhoso. Ivete comandou a contagem regressiva à hora da virada e dessa vez, mais uma vez, manhinha estará lá confirmada e muita gente, mais de 100 mil pessoas, devem lotar as ruas de Salvador para curtir esse, que é um dos melhores Réveillões do mundo. Está todo mundo convidado? Carnaval, Réveillon de Salvador com Ivete Sangalo. Bloco social, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.